Quem te viu, quem te vê, né? Sumiu, correu, eu tô aqui. O que eu fiz pra você? Você tá se escondendo tão longe, mentindo. Depois de 20 dias de muita angústia e desespero, a Maria conseguiu encontrar o filho de apenas 13 anos. O menino saiu de casa, dizendo que iria brincar com alguns amigos, só que desapareceu e nunca mais foi visto. Maria então resolveu buscar ajuda e procurou a Record TV Goiás. O apresentador, Marcelo Vidal, esteve com a mãe, que fez um apelo pra encontrar o filho. Vem, meu filho, eu tô te esperando de braços abertos. Não tá sendo fácil, né, Maria? Tá não. Depois que a matéria foi ao ar, a família recebeu várias ligações de pessoas que disseram ter visto a criança na companhia de um homem no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Maria então procurou o conselho tutelar, que solicitou o apoio da GCM pra ir até o local. Nesses barracões, os guardas encontraram um homem que no início negou que a criança estivesse ali. Mas logo em seguida, a conselheira encontrou o menino escondido nos fundos do lote. A mãe, aliviada, mas revoltada, questionou o filho sobre os motivos dele ter saído de casa. Você ontem ligou chorando, pedindo crédito? Eu coloquei crédito, a tia colocou, quando perdeu o contato, senão você ia me bloquear? Hã? Por que você tá fazendo aqui na casa do Pedro, mentindo? Eu falo que você não tava aqui. Ele não falou? Cadê ele? Os vizinhos confirmaram que o menino de 13 anos estava morando há vários dias no mesmo barracão com um homem de 20 anos. O homem, que não soube explicar por que o menino estava escondido na casa dele, foi preso em flagrante. Depois de encontrado o adolescente, a mãe e também o rapaz de 20 anos foram encaminhados aqui pro quarto distrito policial de Aparecida de Goiânia. O rapaz de 20 anos, até agora, não tinha nenhuma passagem pela polícia, mas possivelmente deve responder por ter mantido esse menor na casa dele. Segundo a mãe, essa não foi a primeira vez que o menino fugiu de casa. Ela conta também que não conhecia o homem com quem o filho dela estava. Não conhecemos ele, nunca nem tinha visto. A mãe diz ainda que não sabe o motivo do menino sair de casa, sim. Ela conta que é sozinha e precisa trabalhar, mas basta ela sair pro trabalho que o menino some. Não é a primeira vez que ele sai de casa, essa já é a terceira vez. Toda vez desse trabalho? Toda vez desse trabalho. Segundo a conselheira tutelar, a criança deve passar por exames para saber se está tudo bem com ele. Vai fazer os procedimentos agora policiais, né? A mãe está aqui na delegacia, vai manifestar a denúncia e o boletim de ocorrência contra esse jovem. E os procedimentos agora serão feitos pela delegacia. A conselheira faz um alerta sobre esses casos, onde as crianças somem e vão parar na casa de um estranho. Identificar onde seus filhos estão, com quem estão, né? Se ficam um, dois dias, até 20 dias, que é o caso desse adolescente, de estar sempre observando com quem os seus filhos estão.